É considerada comprovante regular de despesa pública à primeira via dos documentos fiscais, conforme definido na legislação tributária, quando demonstrado seu pagamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 466-D. É considerada comprovante regular de despesa pública à primeira via dos documentos fiscais, conforme definido na legislação tributária, quando demonstrado seu pagamento.